Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui para comentar com vocês a revista da Editora Betel, Dominical. Estamos na lição de número 6, lição 6 que nós estamos estudando, a Arca da Aliança, essa lição está tremenda e eu quero desde já pedir para você compartilhar, se você não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comenta, deixe a sua pergunta, estamos comentando a revista dos jovens que é a revista Conectar Mais, o slide está aqui embaixo, estou preparado para vocês, você pode baixar esse slide, você comenta lá também, se você puder comentar no nosso site, nos seguir no nosso site, que é onde você baixa, mas o link está na descrição desse vídeo, você vai e baixa e usa na sua classe, você pode usar como slide para você projetar, ele está prontinho para você usar, você edita da maneira que você achar conveniente e pode usar na sua sala de aula, desde que você tem ali o computador e o projetor, ou então você pode imprimir e usar como seu próprio plano de aula, isso é muito interessante também, com os seus apontamentos, sua forma de estudo. Então, fica com a gente, tem muita coisa boa, compartilha para os jovens também, para depois no domingo você só tirar dúvida, poder estar tirando dúvida com eles e tal, e conversando sobre a revista que está sensacional. No final eu tenho uma curiosidade interessante, fica comigo até o final, tem uma coisa interessante para falar com vocês sobre a Arca da Aliança que a gente está estudando hoje. E se você não é aluno ainda, você pode se inscrever no nosso curso de professor da Escola Bíblica Dominical, é comigo mesmo, pelo Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes, tudo online pela Hotmart, o link também está aqui embaixo, você paga no boleto, você paga também no cartão de crédito, você pode parcelar, recebe o certificado no final, vai estudar temas muito interessantes, que todo mundo está fazendo, você como um bom professor, não pode ficar de fora, tá bom? Vamos lá então, nossa aula de hoje. Bom, eu começo hoje com o nosso subsídio ao professor, ou ao educador, falando de um comentário que a revista traz, falando sobre a obediência, né? Como que a obediência é melhor do que o sacrifício. Essa história está em 2 Samuel, capítulo de número 6, onde Davi recupera a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi perdida por conta da desobediência do povo de Israel para os filisteus e acontece que Davi é aquele que vai recuperar essa Arca. E ele recupera a Arca e traz a Arca, só que ele não traz da maneira certa. E acontece que ele cometeu vários erros aqui, que a gente pode ver na figura aqui, né? Que ele acaba aí cometendo. Que ele traz a Arca e ao invés de estar sobre o ombro dos Levitas, ele traz em carro de boi. Isso já é o primeiro erro, que a gente sabe que na lei diz que são os Levitas que têm que carregar a Arca. E isso foi um grande problema, né? Essa forma dele carregar a Arca, de trazer a Arca, foi aí o problema para que Deus não aceitasse a forma como a Arca estava sendo trazida. E além do mais, usar, que não era da tribo de Levi, a gente aprendeu que somente os Levitas podiam carregar e transportar a Arca, né? Usar quando a Arca ia cair e tombar por causa do balanço dos carros de boi, ele segurou a Arca e ali ele foi fulminado e morreu. Então, essa lição traz para a gente aqui a importância da gente entender que precisamos entender que a obediência deve vir primeiro em qualquer evento ou motivação que tenhamos, ainda que seja nobre. Ou seja, estava fazendo uma boa coisa? Estava, né? Estava querendo trazer a Arca da Aliança, mas não estava fazendo da forma certa. Então, para Deus, não basta fazer, tem que fazer da forma certa. Ou melhor, não fazer do que você fazer da forma errada. Por isso, a Bíblia fala sobre os votos, que é melhor não votar do que votar e não pagar. Ou seja, Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Então, essa parte do subsídio educador, achei interessante também trazer aí para a gente comentar, para você também ficar atento sobre isso, sobre a importância da Arca e a importância de se fazer as coisas da forma correta. Na aula de hoje, nós vamos estudar justamente a Arca como um todo, o símbolo dessa Arca, o que simboliza essa Arca. Bom, lição 6, a Arca da Aliança. Reciclo do dia. Mas depois do segundo velho estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um censário de ouro, a Arca do Concerto, coberta de ouro por tudo ao redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. A gente vai ver justamente esses utensílios que estavam na Arca. Verdade aplicada, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Isso aqui é muito importante, tá, gente? A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Deus se manifestava diante do povo através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença, da glória, da manifestação de Deus. Os objetivos dessa lição são três, entender os símbolos da Arca da Aliança, destacar as verdades espirituais da Arca da Aliança, e contextualizar a Arca da Aliança e a Nova Aliança. Ou seja, no primeiro ponto a gente vai entender quais são esses símbolos, o que simboliza esses utensílios da Arca. Vamos falar sobre as verdades contidas em cada símbolo e fazer uma relação entre a Arca da Aliança e a Nova Aliança, que é o tempo que nós vivemos hoje. Momento de oração. Oremos para que tenhamos mais comunhão com Deus, de promessas e de alianças. Nosso texto de referência está em Êxodo 25, do 10 ao 22. Introdução. Um dos utensílios de maior representatividade dentro do tabernáculo era a Arca da Aliança. Além de representar a presença de Deus, trazia grandes revelações para a Nova Aliança através de Jesus Cristo. Nosso ponto-chave é a glória de Deus é para os que entram no Santo dos Santos. Você sabe por que ele está dizendo isso. Nós temos aquela divisão do tabernáculo. Você tem do lado de fora o ladro. E do lado de dentro você tem o tabernáculo. E dentro tem o local chamado Santo dos Santos. O local Santo dos Santos. E aqui era o lugar santo. A Arca estava nesse local aqui, no lugar Santo dos Santos, ou também conhecido como Santíssimo. Então, por isso que ele diz que a glória de Deus é para os que entram no Santo dos Santos. Ou seja, aqueles que entram no local de mais intimidade com Deus, que vão no mais profundo, que buscam mais a Deus, esses vão receber a glória de Deus. Tem muita gente que fica só no Santo e tem muita gente que fica só no Atro. Bem longe da presença de Deus, do lado de fora. Esses são aqueles que não querem se comprometer com a obra, enfim, fazer o trabalho, não querem maior relacionamento com Deus, porque sabem também que quanto mais se aproximar de Deus, maior também tem seu nível de santificação. Então, eles ficam de fora. Mas esses também não participam da glória de Deus. Somente aqueles que adentram o Santo dos Santos. E nós só podemos adentrar hoje o Santo dos Santos através de Jesus Cristo. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, conforme destaca em Hebreus. Quais são os detalhes da Arca da Aliança? Neste tópico, veremos como Deus revelou a Moisés as medidas e o material que deveria ser usado na feitura da Arca, mostrando que não era apenas uma obra de confecção humana, e sim um projeto divino, rico em detalhes e revelações neotestamentárias. Detalhes da Arca da Aliança. As características da Arca da Aliança eram o seguinte. A palavra hebraica era traduzida como baú ou arca. Existem aproximadamente 185 referências à arca no Antigo Testamento, para você ver como ela era importante, ou como é que é importante esse material. As suas dimensões eram de cerca de 1,10 m de comprimento por 70 m de largura e altura. A arca era feita de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, e possuía quatro argolas, duas de cada lado. Era feita de madeira de acássia, como a gente já viu semana passada, a maioria dos materiais eram feitos disso, que simboliza a resistência da madeira de acássia, porque ela dá no deserto, ela vive com locais áridos, e ela tem a durabilidade. Também a madeira mostra a humanidade humana, mas forrada da glória de Deus, que é o ouro. E as quatro argolas simbolizam os quatro evangelhos. O que é o propiciatório? Então, sobre a arca tinha uma parte chamada de propiciatório, que nada mais é do que a tampa da arca, porém com dois querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. A ideia da expressão do propiciatório mostra misericórdia e reconciliação, lugar onde Deus se torna favorável ao homem. Aqui na nossa imagem nós temos aqui o propiciatório, a gente vai dar um zoom aqui para a gente poder ver, ok? Essa tampa aqui, essa tampa é chamada propiciatório. Era aqui que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do animal morto, que foi morto lá atrás, lá fora, lá no holocausto, passou pela pia, o seu sangue foi trazido, e ele é derramado sobre essa tampa chamada propiciatório, onde tinha a figura de dois querubins. Essa tampa, então, era coberta com sangue, e isso simbolizava que os pecados do povo haviam sido cobertos. O pecado do povo não era apagado, o pecado do povo era coberto, mostrando que só mais tarde o sacrifício de Jesus, que não seria através de sangue de animais, nem de bode, nem de cordeiro, conforme dizem hebreus, mas o sangue do justo, esse sangue sim iria apagar, não cobrir, o sangue de Jesus apagou os nossos pecados. Então, essa tampa era chamada tampa da misericórdia, ou tampa do propiciatório. A palavra propiciatório significa tornar propício, tornar agradável. Então, essa aqui é a tampa do propiciatório. Então, hoje nós estamos estudando os detalhes da arca, e nessas detalhes, o primeiro detalhe que a gente está estudando foi o propiciatório. Bom, 2.2, o interior da arca. Vamos entrar agora, já vimos o propiciatório, que é essa tampa aqui, que a gente mostrou na imagem passada, e agora vamos entrar no interior da arca, e ver o que tinha dentro dessa arca. O interior da arca da aliança. As tábuas da lei e as suas implicações. Dentro da arca da aliança estavam as tábuas da lei, entregues a Moisés no monte Sinai. Entregues a Moisés no monte Sinai. As tábuas aqui evidenciam a palavra de Deus. Jesus, ao falar de si mesmo, diz que ele é a verdade. João 14,16, dizendo que ele é a verdade e a vida. E o verbo, João 1,1, no princípio era o verbo, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa palavra, ação. Por isso, as tábuas da lei representam a palavra viva, e a palavra viva é Jesus. Ou seja, significado. No tempo da lei, o homem deveria cumprir cada atil da lei, mas na graça, por intermédio de Cristo, vamos sendo transformados pela palavra de Deus em nosso coração. Louvado seja Deus. 2.2. O vaso de ouro com maná. Também havia o maná, símbolo da providência de Deus. Em Êxodo 16, lemos sobre o maná, que de maneira sobrenatural, Deus mandava sobre o seu povo todos os dias, excetuando-se o sétimo dia. O maná caracterizava a providência divina sobre a vida do seu povo em todos os âmbitos. Significado disso é que, por meio de Jesus Cristo, experimentamos o milagre de Deus em nossa caminhada espiritual. Nosso Deus é o Deus de providência. Vamos dar uma olhada aqui no nosso desenho, para a gente entender melhor aqui o que são esses dois utensílios, que a gente vai observar aqui. Deixa eu ver, puxar aqui. Bom, então está aqui. Esse aqui é o tampo, que é o propiciatório, mas lá dentro você tinha o maná, era um vaso contendo o maná. O maná foi um alimento que Deus enviou para suprir as necessidades alimentares do povo de Israel durante o primeiro período que ele estava há 40 anos caminhando no deserto. O maná foi enviado e era esse o alimento que eles comiam. Então, Deus mandou que guardasse o maná dentro da arca para mostrar a sua provisão. Ou seja, simboliza o que é o maná aqui, a provisão de Deus para o tempo de Israel, mas que também provisiona hoje as nossas necessidades. E também a tábua da lei que eu falei com vocês, está aqui dentro a tábua da lei, as duas tábuas. Essas tábuas da lei foram as tábuas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, nos Dez Mandamentos, ok? Elas estavam dentro da arca, simbolizando a provisão de Deus e a lei de Deus. Muito bem, vamos seguir que temos mais um utensílio e aí tem o 2.3, que é a vara de Moisés que floresceu. O 2.3, que é a vara de Moisés que floresceu. Em um momento de grande murmuração, o povo contra a liderança da sacerdotal, Deus instruiu Moisés que de cada casa paterna dos príncipes trouxessem varas para estar diante do Senhor, com o nome de cada líder escrito em sua respectiva vara. Aquela vara que florescesse seria a vara do escolhido para ser sacerdote. Deus estava aqui estabelecendo uma verdade muito importante, uma particularidade divina e não humana. Por isso estaria guardada na arca como testemunha a geração de que Jesus deixou claro que foi Ele quem nos escolheu. Aqui teve aquela grande murmuração em Números, capítulo de número 17, onde o povo se levantou contra Moisés. Se levantou contra Moisés e não queria aceitar a liderança de Moisés. Deus mandou que cada pai de família dos mais importantes trouxessem uma vara, uma vara de amendoeiro, uma vara simples, escrevesse o nome do dono das varas e colocassem perante Deus. Essas varas estavam cortadas, portanto não poderiam dar fruto, não poderiam dar flor, porque elas haviam sido cortadas para serem colocadas ali. Eles fazem isso, colocam as varas diante de Deus e só uma vara que deu flor, que foi a vara de Moisés, de Arão. Isso mostrava que Deus estava com Arão, mostrava que a escolha não é humana, mas é que Deus que havia escolhido Arão e os homens não tinham nada que se contrapor a isso. Não é a escolha não é humana, não é aquele que quer fazer, é aquele que Deus escolheu para fazer. Não é aquele que, ah, eu quero fazer, na obra de Deus eu vou fazer, porque fulano, porque beltrano, não, Deus escolheu, está escolhido. E Deus escolhe não por motivos humanos, mas porque ele conhece o coração. E aqui tem a vara, está vendo? Nessa representação aqui, a gente tem as tábuas da lei, que eu falei para vocês, não matarás, não dirás falsos, estavam lá dentro. Aí também o vaso contendo o maná, que não estragou, esse era o milagre, o grande milagre era o quê? Que o maná não estragou, ficou ali dentro e não estraga. A vara de Arão estava lá dentro também, e florescida, mostrando que ela era sobrenatural, era Deus que fazia isso, através do seu poder, da sua graça. Então, 2, interior da arca, reparando ali que ele errou, tem um erro lá de digitação, ele está falando 2.2, parece, mas esse aqui é 2.3. Seguindo, então, no tópico 3, vamos à arca da aliança, é o Novo Testamento. O escritor aos hebreus pontuou que a arca era apenas a sombra das coisas que viram, por isso a arca da aliança aponta e revela algo bem maior que os rituais infindáveis no Antigo Testamento. Neste tópico falaremos sobre esta relação entre a arca e o Novo Testamento, ou seja, uma aplicação do que a gente está estudando aqui. 3.1, a arca da aliança e Jesus. A arca era a representação da glória de Deus, bem como a sua misericórdia e justiça. A Bíblia diz que Jesus e apropriação pelos nossos pecados, bem como o de todo mundo. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas através de Jesus Cristo, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Como eu disse para vocês, a arca da aliança, ela simboliza ali a glória de Deus. E essa glória de Deus hoje é Jesus em nossa vida, pelo qual nós temos acesso à sua presença. Por isso, no 3.2, ele fala sobre a glória de Deus. Um dos momentos áureos do ritual do Levítico era a manifestação da Shekinah. Shekinah é a presença de Deus sobre o homem. A Shekinah, que simbolizava a habitação de Deus visível no meio do seu povo. O lugar em que a Shekinah de Deus se manifestava era entre os querubins, lá na tampa do propiciatório, que a gente mostrou, a glória de Deus ali descia. Os querubins representavam a guarda da glória e da santidade de Deus, dando ideia de algo restrito. No Antigo Testamento, por intermédio de Jesus, aliás, desculpe, no Novo Testamento, o NT, por intermédio de Jesus, a glória de Deus é compartilhada pelo Espírito Santo no dia do Pentecoste, onde vemos a manifestação da glória de Deus em Atos capítulo 2, que é a manifestação ali do Senhor sobre toda os discípulos que estavam aguardando ali e receberam o Espírito Santo, ou seja, foram ali cheios da glória de Deus. E aqui temos a manifestação dessa Shekinah, a glória de Deus se manifestava de forma tremenda aqui dentro desse lugar chamado Santo dos Santos. Então, quando isso acontecia, descia uma luz, um fogo, um raio sobrenatural, algo sobrenatural, descia, acontecia, isso manifestava que Deus estava presente, era a Shekinah de Deus entre os homens, simbolizando o quê? Simbolizando a presença. No Novo Testamento, então, essa presença é Jesus Cristo, ele se fez, a glória de Deus. Em João, capítulo de número 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e depois o João vai dizendo que vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Quem era a sua glória? O filho do Unigênito de Deus Pai, que é em Jesus Cristo. Então, ele é a manifestação da glória de Deus. Então, por isso que a arca aponta para Jesus Cristo. E agora chegou a hora da nossa curiosidade, trazendo para vocês aqui algo mais interessante, a revista que fala sobre isso, a primeira curiosidade que eu vou trazer aqui hoje, nessa sessão aqui, é falar sobre o que a revista já traz para a gente aqui. E o que é? A arca, depois do tempo de Jesus Cristo, aliás, no tempo mesmo do rei Davi, depois de muitos conflitos e guerras, deu para o período do cativeiro, e nesse período do cativeiro, em 586, a arca desapareceu e ela nunca mais foi encontrada. Então, hoje, a gente não sabe onde estaria a arca, essa arca da aliança. então, há muitas conjecturas sobre o local dessa arca da aliança. Tem essa matéria aqui da Aventuras na História que arqueólogos acreditam ter encontrado vestígio da arca da aliança em tempos israelitas. Então, hoje, hoje, a arca está desaparecida. Você pode conferir essa reportagem, está aqui no link, é só clicar e você entra aí nessa matéria jornalística falando sobre a arca da aliança e o que os arqueólogos imaginam que devem ter encontrado. Mas, de fato, hoje em dia, a gente não sabe onde está a arca da aliança. Deus talvez tenha impedido que as pessoas a encontrem porque se talvez se tornaria um símbolo de adoração. As pessoas começariam a adorar a arca e não adorar a Deus. Talvez por isso a arca não esteja como o Jardim do Éden, está em um local onde nós não sabemos o que aconteceu ou não sabemos onde está. A segunda curiosidade é essa, que o filme Indiana Jones, para quem não sabe, para quem é mais novo, talvez nem conheça, mas houve um tempo, Hollywood fez vários filmes sobre isso, sobre a arca perdida. E esse filme foi Caçadores da Arca Perdida. Ele foi inspirado nesse desaparecimento. O filme com Harrison Ford, tem três versões dele, do Caçadores da Arca Perdida, três continuações, e é justamente sobre um arqueólogo que vai à Terra Santa descobrir onde está a Arca da Aliança. Eles acreditam que aquele que encontrar a Arca da Aliança vai ter poderes inimagináveis. Então, por isso que há uma corrida para poder descobrir onde está a Arca da Aliança. Curiosidade interessante, bacana, isso aí, a gente saber que a gente pode trabalhar também com isso na sala de aula. Conclusão, a Arca da Aliança traz grandes verdades espirituais na aplicabilidade da vida crítica da cristandade, ou seja, ela é a presença de Deus e nós não podemos perder essa presença de Deus. Israel perdeu a Arca, mas por isso, talvez até hoje eles não tenham entendido que a verdadeira Arca é Jesus Cristo e quando ela veio, quando ele veio, eles não reconheceram, mas nós temos a possibilidade de ter essa glória que é a própria presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Muito bem, eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido a nossa aula de hoje, não se esquece aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dá o glória, entra aqui no nosso Instagram, já está com mais de mil pessoas, mais de mil pessoas, mais de mil seguidores lá e eu sempre posto as dicas, os links, os vídeos, estão tudo lá. Se você quiser as minhas pregações, o trabalho que eu faço, devocionais, mensagens que não são somente de EBD, você entra aqui no Telegram, o link está aqui, no meu canal, ali você vai receber todas as minhas notificações, todos os meus materiais gratuitamente. E não se esqueça de fazer o nosso curso. E não se esqueça de fazer o nosso curso. E não se esqueça de fazer o nosso curso. Obrigado.